E voltemos pessoal, estou quase chegando na loja finalmente. Esse é outro motivo pelo qual quero me mudar dessa região, pois fica tudo muito longe de onde eu moro, foram quase duas horas de viagem. Agora são 9 horas e 36 da manhã. Essa rua o pessoal sempre vem muito rápido. Aqui chegamos na loja pessoal, é uma loja bem grande essa. Chegamos um pouco antes do horário de abertura da loja, acho que abre às 10 horas se não me engano. Vamos lá que hoje não vai ter fila. Estão bem preparado aqui com um bombeiro de plantão. Certeza que esse carro é do dono dessa loja, muito bonito mesmo. Sempre que venho nesta loja, fico querendo comprar diversas ferramentas, pois tem muita coisa boa aqui. Bora comprar o que viemos comprar. Fertilizante para o desenvolvimento das plantas. E sementes para iniciarmos o plantio. Bom, parece que o rapaz que faz as cargas ainda não chegou, mas como já sou conhecida aqui eles sempre deixam conduzir os maquinários quando necessário. Agora é só encontrar a fera. Geralmente fica aqui dentro desse galpão. Aqui está a belezinha. Esse modelo de empilhadeira elétrica não curto tanto, pois nem barulho fazem. E ainda temos que andar de lado. Vamos ver se aguenta os dois paletes de uma vez. E foi deu certo. Só puxar o carro pra ficar mais fácil. Abrir a tampa e encaixar nos paletes já vai ficar certinho pra carregar. Ops, faltou levantar um pouquinho. Não me diga. Vai ficar assim mesmo. É só ir com a tampa aberta e amarrar bem. Deixar guardado no mesmo lugar, pra continuarmos com os acessos de confiança na loja. Amarrou, tá seguro. Vamos lá pessoal, partiu estufa. Esses animais na rua vivem me assustando nas estradas. Mais uma vez, volto com vocês quando estiver mais próximo de casa, não sai daí hein. Já estamos chegando no posto de combustível novamente, então sabemos que estamos perto de casa. Ufa, chegamos. Vamos, essas viagens até a loja sempre dão uma canseira na gente. Na próxima irei de Fuscão 94, para poder trazer mais coisas. Mas primeiro quero ver se essa estufa vai dar bons lucros. Aqui no fundo do terreno tem uma rampa que ajuda bastante a fazer e desfazer as cargas. Já vim até com meu caminhão aqui. Pronto ficou bem encostado, agora é só descer os paletes. Realmente esse tipo de rampa de concreto ajuda muito, foi o dono do terreno que mandou construí-la aqui. Bom, já faz uns dias que peguei emprestado esse projeto de empilhadeira. Muito bem construído e forte também, estou pensando em comprar do rapaz que me emprestou. Mas ele quer 85 mil reais e não tenho esse dinheiro sobrando por enquanto. Estou usando de graça apenas para não ficar parada na empresa dele. Pois lá estão usando o outro modelo mais moderno e deixando esse de lado. Bom pra mim, né? Melhor do que nada. Meu Deus, me esqueci de desfazer as cordas. Agora vai. Música 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 Pronto, agora é só colocar nos caixotes. A água eu já tinha pegado utilizando esse tanque no moinho lá de casa. Deve ter uns 3 mil litros de água no reservatório. Bom, finalmente né pessoal, vamos semear os lírios. Os insumos que mais será consumido é logo o fertilizante que é o mais caro entre eles. Tá aí pessoal, estufa ativada e funcionando perfeitamente com irrigação automático das plantas. Então é isso, amanhã a gente volta pra ver como vai ficar o consumo dos insumos. Estou começando a preferir essa empilhadeira do que as modelos convencionais. Bem pessoal, já são 12 horas e 23, então vou almoçar por agora e ver o que faço na parte da tarde. Nos vemos no próximo episódio, não esquece o like e deixe seu comentário no vídeo que estarei sempre lendo para poder ter novas ideias do que fazer daqui pra frente. Lembrando que meu objetivo é ter meu próprio sítio ou mini fazenda um dia, então conto com a ajuda de vocês em fortalecer esse projeto.